O português está aqui, novidade dele, saiu, caiu no terreno. Boa tarde, Nazaré. Chamo-me Cláudia Nayol, sou namorada do puto português. Não aguento mais, não aguento mais esconder isso. Estou grávida e tenho três meses. E estou a ser ameaçada que te não contar, então eu vim ao mesmo. Não vim com a minha conta para não ser partilhada em nada, nem nada. Ontem foram partilhas fotos minhas nuas e numa delas a foto da minha barriga e na qual é dele. Mamá, 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 mamá. Ele é de zumbá, ele é de zumbá, ele é de zumbá. Eu irei ter a gravidez Boa, miúda, não diga, canega Tenha mesmo, tenha mesmo Fuga, paternidade, não aceitamos Espalharam vídeos meus e dele A ter relações sexuais Resexuais Então, eu como mulher Estou aqui Partilha Partilha Não vos dê se fui cortar O meu cabelo Não vos dê, não vos dê Obrigado.